Eu estava lavando roupa, e nessa época eu não tinha máquina de lavar. Quando eu estou lavando roupa, e ali com a calça do meu esposo, eu ouvi uma voz bem suada. Eu disse, essa voz eu conheço. Ele disse, filha, sente ali que eu quero falar com você. Em nenhum momento, de todas as perdas que eu sofri, eu questionei. Mas ele sabia que no fundo da minha alma eu queria entender. Por que agora casada eu não posso ter um filho? Por que agora que eu posso ter, dar uma casa, dar uma família para um filho? Agora que eu estou preparada, agora que eu tenho condições, por que esse filho não veio? No fundo ficam essas perguntas. E eu me lembro que eu me sentei assim na minha cama. O Espírito Santo disse assim, filha, o Pai perdoa, mas não livra das consequências. Aquilo que você fez no teu passado, o Pai está cobrando hoje. Porque uma vez que uma vida é gerada, ela não é mais sua. E você tirou, ele falou isso para você. Por isso que eu falo, minha gente. Deus é amor, mas ele é justiça. Quando ele disse, o Pai está dizendo hoje para você que ele te perdoou, mas ele não te livrou. E aí eu entendi, ele chegou e disse, a partir de hoje, a tua missão é defender a vida. E eu trouxe até a mensagem que eu recebi dele. Ele disse, seja uma defensora da vida. Esse será o teu propósito. Antes mesmo de você chegar em algum lugar, o teu testemunho chegará primeiro.